Eu tô achando que você não é normal E depois do que fez, ainda tem coragem de vir aqui outra vez E Deus, eu vou tentar, eu vou te lançar E Deus, eu vou tentar, eu vou tentar 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 E embrace, ainda tem coragem de vir aqui outra vez E eu vou tentar, eu vou tentar E eu vou tentar, eu vou tentar E eu vou tentar, eu vou tentar Obrigado.